Olha quem chega Que grata surpresa Aceite a minha mesa A minha cama, o meu amor E seja aceito você Que me abandonou Entra que é tarde E fica à vontade Meu samba de saudades Veio dar as boas-vindas Perguntar pelas novidades Guarde seus planos aqui E os desenganos em qualquer lugar O perdão que você vai pedir Não peça não que ele está Onde eu sempre estou Poeta não sabe guardar de sabor Poeta não sabe guardar de sabor Olha quem chega Que grata surpresa Aceite a minha mesa A minha cama, o meu amor E seja aceito você Que me abandonou Entra que é tarde E fica à vontade Meu samba de saudades Veio dar as boas-vindas Perguntar Perguntar pelas novidades O ar de seus panos O ar de seus panos aqui E os desenganos em qualquer lugar O perdão O perdão que você vai pedir Não peça não que ele está Onde eu sempre estou Poeta não sabe guardar de sabor Pois é Poeta não sabe guardar de sabor Onde eu sempre estou Não peça não sabe guardar de sabor Onde eu sempre estou Onde eu sempre estou Lá se vão meus anéis Lá se vão meus anéis Diz o refrão Mas meus dedos são dez Duas mãos E a mulher que tu és Oh não Isso não são papéis Não são Não merece os meus réis Pipão Mete os pés pelas mãos Lá se vão meus anéis 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 Vem que o meu coração é uma casa aberta não Sei porque portas e janelas dão pra você Então deram e darão é porque a chave no meu coração Somente o teu coração pode abrir E lá se vai meu coração por aí, mas não perdoa não E lá se vão meus anéis, lá se vão meus anéis Outros virão nas primeiras marés Encho as mãos, mas me pôra teus pés Oh não, nem que fosse o que resta Então nem que virem cruéis Os bons, infiéis, os cristãos E lá se vão meus anéis Todos sabem que o meu coração é uma casa aberta não Sei porque portas e janelas dão pra você Então deram e darão é porque a chave do meu coração Somente o teu coração pode abrir E lá se vai meu coração por aí, mas não perdoa não E lá se vão meus anéis, lá se vão meus anéis Outros virão nas primeiras marés Encho as mãos, mas me pôra teus pés Oh não, nem que fosse o que resta Então nem que virem cruéis Os bons, infiéis, os cristãos E lá se vão meus anéis E lá se vão meus anéis Legenda Adriana Zanotto Foi como tudo na vida Que o tempo desfaz Quando menos se quer Uma desilusão assim Faz a gente perder a fé E ninguém é feliz Seu amor não me quer Mas enfim Como posso fingir E pensar em você Como um caso qualquer Se entre nós tudo terminou Eu ainda não sei mulher E por mim não irei Renunciar Antes de ver o que eu não vi Em seu olhar Antes que a derradeira chama que ficou Não queira mais queimar Vai Que toda a verdade de um amor O tempo traz Quem sabe um dia você volta para mim E amando ainda mais E amando ainda mais 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 Mas enfim Como posso fingir E pensar em você Como um caso qualquer Se entre nós Se entre nós tudo terminou Eu ainda não sei mulher E por mim E por mim não irei Renunciar Antes de ver o que eu não vi Em seu olhar Antes que a derradeira chama que ficou Não queira mais Queimar Queimar Vai Que toda a verdade de um amor O tempo traz Quem sabe um dia você volta para mim E amando ainda mais Longe de casa eu choro E não quero nada Que fora do chão ninguém quer E não pode nada Sinto falta de São Paulo De escutar na madrugada Uns bordões de violões E uma flauta chorar prata Longe de casa eu choro E não quero nada Que fora do chão ninguém quer Que fora do chão ninguém quer E não pode nada Sinto falta de São Paulo De escutar na madrugada Os bordões de violões E uma flauta chorar prata Dor de amor não me magoa A saudade da garoa É que me mata e eu saio pra rua Assobiando com preto Um samba como ouvido Que Silvio Caldas cantasse E miludo que a garoa Vem molhar a minha face Mas é branco Eu choro tanto Quem me dera que hoje mesmo Eu voltasse pro chão que eu adoro Pois longe de casa eu choro E não quero nada Dor de amor não me magoa A saudade da garoa A saudade da garoa É que me mata e eu saio pra rua Assobiando com preto Um samba como ouvido Que Silvio Caldas cantasse E miludo que a garoa Vem molhar a minha face Vem molhar a minha face Mas é branco Eu choro tanto Quem me dera que hoje mesmo Eu voltasse pro chão que eu adoro Pois longe de casa eu choro E não quero nada Eu vou te dar Eu vou te dar Me laver Eu vou te dar Eu vou te dar Tem que ter fé, tem que dar pé Tem que se acreditar Tem que ter boa maré Pra não dançar Mas se não der, se não puder Tem que desabafar A gente canta pra não chorar Tem que ter fé, tem que dar pé Tem que se acreditar Tem que ter boa maré Pra não dançar Mas se não der, se não puder Tem que desabafar A gente canta pra não chorar A vida é dura, mas tem que saber levar Quem só procura Mas quem se atreve Não chega a nenhum lugar Quem pega leve é que vai Sempre em frente Tem que ter fé, tem que dar pé Tem que se acreditar Tem que ter boa maré Pra não dançar Mas se não der, se não puder Tem que desabafar A gente canta pra não chorar O mundo é grande O mundo é grande Nem sei quanto chão Que há Mas tem quem ande Sem ter casa pra morar Só tem quem mande No mundo se alguém deixar Porém nem grande Mudou Sua gente De repente A morte é certa Ela um dia ainda vai Chegar Mas quem deserta Da vida Que dó Que dá Seu calo aperta É que o nego Vai se cuidar Quem vive Alerta Não cai De repente Tem que ter fé Tem que dar pé Tem que se acreditar Tem que ter boa maré Pra não dançar Mas se não der Se não puder Tem que desabafar A gente canta pra não chorar Tem que ter fé Tem que dar pé Tem que se acreditar Tem que ter boa maré Pra não dançar Mas se não der Se não puder Tem que desabafar A gente canta pra não chorar 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 Um bebado cantor Poeta Na madrugada Cantada essa canção Seresta Se eu fosse Se eu fosse A vida bem que melhorava Se eu fosse A vida bem que melhorava Deus Daria aos que não Tem nada Um velho ateu Um bebado cantor Um bebado cantor Poeta Na madrugada Cantada essa canção Seresta 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 Se eu fosse Deus A vida bem que melhorava Se eu fosse Deus Daria aos que não Tem nada E toda janela E toda janela Fechava Pros versos que aquele poeta cantava Talvez por medo das palavras De um velho de mãos desarmadas Um velho ateu Um bebado cantor Poeta Poeta Na madrugada Cantada essa canção Seresta Se eu fosse Deus A vida bem que melhorava Se eu fosse Deus Daria aos que não Não tem nada E toda janela Fechava Pros versos que aquele poeta cantava Talvez por medo das palavras De um velho de mãos desarmadas Um velho ateu Um bêbado cantor Um bêbado cantor Poeta Na madrugada Cantava essa canção Seresta Se eu fosse Deus A vida bem que melhorava Se eu fosse Deus Daria aos que não Tem nada Se eu fosse Deus Daria aos que não Tem nada Se eu fosse Mas o que me faz chorar É este fel que você vive a destilar É essa paga cruel que você me dá Só o melhor meu coração te ofereceu Você cuspiu no prato em que comeu E o mal que isso me faz Não esperava isso de você jamais Eu não sabia que podia ser capaz De alguém pedir a mão e receber Depois vingar em vez e devolver Dei o manto pra quem vai me desnudar Em meu canto abriguei quem vai me expulsar Eu te dei de beber No mesmo copo você vai me envenenar Dei o manto pra quem vai me desnudar Em meu canto abriguei quem vai me expulsar Eu te dei de beber No mesmo copo você vai me envenenar Mas o que me faz chorar É este fel que você vive a destilar É essa paga cruel que você me dá Só o melhor meu coração te ofereceu Você cuspiu no prato em que comeu E o mal que isso me faz Não esperava isso de você jamais Eu não sabia que podia ser capaz De alguém pedir a mão e receber Depois vingar em vez e devolver Dei o manto pra quem vai me desnudar Em meu canto abriguei quem vai me expulsar Eu te dei de beber No mesmo copo você vai me envenenar Dei o manto pra quem vai me desnudar Em meu canto abriguei quem vai me expulsar Eu te dei de beber No mesmo copo você vai me envenenar 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 Conta por mim, já deve saber, do riso no fim, de tanto sofrer, que eu não desisti, das minhas bandeiras, caminhos, trincheiras, da noite. Eu que sempre apostei na minha paixão, guardei um país no meu coração, um foco de luz, seduz a razão, de repente a visão da esperança. Quis este sonhador, aprendi de tanto suor, ser feliz num gesto de amor, meu país acendeu a cor. Verde as matas no olhar, ver de perto, ver de novo um lugar, ver adiante sede de navegar. Verdejantes tempos, mudança dos ventos, no meu coração. Quem pergunta por mim, já deve saber, do riso no fim, de tanto sofrer, que eu não desisti, das minhas bandeiras. Caminhos, trincheiras, da noite, eu que sempre apostei na minha paixão, guardei um país no meu coração. Um foco de luz, seduz a razão, de repente a visão da esperança. Diz este sonhador, aprendi de tanto suor, ser feliz num gesto de amor, meu país acendeu a cor. Verde as matas no olhar, ver de perto, ver de novo um lugar, ver adiante sede de navegar. Verdejantes tempos, ver de novo um lugar, ver adiante sede de navegar. Verdejantes tempos, mudança dos ventos, no meu coração. Verdejantes tempos, mudança dos ventos, no meu coração. Verdejantes tempos, mudança dos ventos, no meu coração. Verdejantes tempos, mudança dos ventos, mudança dos ventos, mudança dos ventos. Verdejantes tempos, mudança dos ventos, mudança dos ventos, mudança dos ventos, mudança dos ventos. Verdejantes tempos, mudança dos ventos, mudança dos ventos, mudança dos ventos. Verdejantes tempos, mudança dos ventos, mudança dos ventos, mudança dos ventos. Verdejantes tempos, mudança dos ventos, mudança dos ventos, mudança dos ventos. A vida é a justiça que vem do céu Não faz distinção entre o bem e o mal Por isso é às vezes cruel E o amor é a pena fatal Você só cumpriu seu papel Eu tive o papel principal Eu fui aquela que chorou Como você me machucou Meu coração se conformou Mas nunca mais amou direito Porque ele aí fica sem jeito Denunciando a minha dor A vida é a justiça que vem do céu Mente Ainda é uma saída É uma hipótese de vida Mente Sai dizendo que me ama Mente Espalhe essa fama Me chama de meu amor Constantemente No meio de toda a gente A sós Entre nós dois Mente Mente Ainda é uma saída É uma hipótese de vida Mente 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 Sai dizendo que me ama Mente Espalhe essa fama Me chama de meu amor Constantemente No meio de toda a gente A sós Entre nós dois Mente 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 Para dar O novo início Ninguém liga Sacrifício Quando ele é o único meio Pois na mentira Pois na mentira Meu amor Crer eu não creio Só pretendo que de tanto mentir Repetir que me ama Você mesma cabe creio Mente Ainda é uma saída É uma hipótese de vida Mente Sai dizendo que me ama Mente Espalhe essa fama Me chama de meu amor Constantemente Constantemente No meio de toda a gente A sós Entre nós dois Mente 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 para dar O novo início Ninguém liga Sacrifício Quando ele é o único meio Pois na mentira Meu amor Crer eu não creio Só pretendo que de tanto mentir Repetir que me ama Você mesma cabe creio Me chama de meu amor Constantemente No meio de toda a gente A sós Entre nós dois Mente 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 Chorei Como nunca chorei na vida Porque Precisava desabafar Chorei Tanta mágoa naquela hora Que a tristeza foi indo embora Antes da derradeira lágrima rolar Chorei Porque vinha trazendo minha alma sentida Eu chorei pela última vez nesta vida Para nunca mais chorar Chorei Porque vinha trazendo minha alma sentida E eu chorei pela última vez nesta vida Para nunca mais chorar Douravante Douravante vou cantar Douravante vou cantar Se a tristeza voltar Desta vez não demora Mas não me envergonho pelo pranto que chorei Porque Pelo que eu chorei qualquer um também chora Chorei Chorei Como nunca chorei na vida Porque Precisava desabafar Chorei Tanta mágoa naquela hora Que a tristeza foi indo embora Antes da derradeira lágrima rolar Chorei Porque vinha trazendo minha alma sentida Eu chorei pela última vez nesta vida Para nunca mais chorar Chorei Porque vinha trazendo minha alma sentida Eu chorei Eu chorei pela última vez nesta vida Para nunca mais chorar Douravante vou cantar Se a tristeza voltar Desta vez não demora Mas não me envergonho pelo pranto que chorei Porque Pelo que eu chorei qualquer um também chora Eu já sofri Hoje estou sorrindo De tanta euforia Aquela alegria voltou Quero pedir que não partas agora Do que fosse a aurora Luz que me clareou Eu já sofri Hoje estou sorrindo De tanta euforia Aquela alegria voltou Quero pedir que não partas agora Do que fosse a aurora Luz que me clareou Se for paixão Se for paixão Fique até o amanhecer Se tens amor Fique até não mais querer Se é amizade Fica pra me proteger Mas hoje não vai Pra eu não entristecer Eu já sofri E hoje estou sorrindo De tanta euforia Aquela alegria Aquela alegria voltou Quero pedir que não partas agora Do que fosse a aurora Luz que me clareou Se for paixão Se for paixão Se for paixão Fique até o amanhecer Se tens amor Fique até não mais querer Se é amizade Fica pra me proteger Mas hoje não vai Pra eu não entristecer Eu já sofri E hoje estou sorrindo Eu já vi A vida é só magia Quem foi feliz sabia Viver é preparar A paz de todo santo dia Uma canção me guia Minha emoção vigia E a minha direção É o instinto do meu coração Ninguém nasceu Pra lamentar Na sua meta Deus fez o poeta Pra gente poder sonhar Conversa é bom Pra consolar E um samba triste Também só existe Meu bem, pra ninguém chorar A vida é só Magia Quem foi feliz sabia Viver é preparar A paz de todo santo dia Uma canção me guia Minha emoção vigia E a minha direção É o instinto do meu coração Ninguém nasceu Pra lamentar Na sua meta Deus fez o poeta Pra gente poder sonhar Conversa é bom Pra consolar Pra consolar Um samba triste Também só existe Meu bem, pra ninguém chorar Com o espaço Música Ninguém nasceu pra lamentar Na sua meta Deus fez o poeta pra gente poder sonhar Converso é bom pra consolar E o samba triste também só existe, meu bem, pra ninguém chorar E o samba triste, meu bem, pra ninguém chorar E o samba triste, meu bem, pra ninguém chorar Veja bem os dotes do samba aquele velho Tem o seu jeito antigo de tocar Aí é que mora o seu valor Foi por ele que tudo começou Que o meu samba não descadenciou Oh, 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 oh Aí é que mora o seu valor Foi por ele que tudo começou Que o meu samba não descadenciou Quando o velho chegar Deixou o velho dizer Quando ele sorrir Fica em pé pra aplaudir É que o samba chegou Como sempre se faz Deixou o velho sambar em paz Quando o velho chegar Deixou o velho dizer Quando ele sorrir Fica em pé pra aplaudir É que o samba chegou Como sempre se faz Deixou o velho sambar em paz Meu samba é pra tirar o chapéu Samba pra cumprimentar Todos que aqui estão Todos do lugar como vão Eu venho pra estender a mão Sou aquele do violão Que sabe tocar Quando o samba é mais popular Quando eu parti fui me curar De um grande amor Que em outros tempos me feriu Mas ao voltar eu trago só Meu violão gentil E um samba pra saudar Que um samba quando cai do céu É pra gente se inspirar Que hoje vai ser bom Hoje é pra escutar Violão 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 Quando eu parti fui me curar de um grande amor Que em outros tempos me feriu Mas ao voltar eu trago só meu violão Gentil e um samba pra saudar Que o samba quando cai do céu É pra gente se inspirar E hoje vai ser bom Hoje é pra escutar Violão 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 O que eu dou é o que eu tenho O que eu dou é o que eu tenho Foi Deus quem me deu Ei, o maior é Deus, pequeno sou eu O que eu tenho foi Deus quem me deu O que eu dou é o que eu tenho Foi Deus quem me deu Mas é que eu vou Lhe mostrar o que de melhor for meu Quem quiser me escutar, escutou Não quero glória, fama ou apogeu O maior é Deus Ei, o maior é Deus, pequeno sou eu O que eu tenho foi Deus quem me deu O que eu dou é o que eu tenho Foi Deus quem me deu Ei, o maior é Deus, pequeno sou eu O que eu tenho foi Deus quem me deu O que eu dou é o que eu tenho Foi Deus quem me deu Não sou ruim, mas do jeito que a maldade cresceu Comigo vai ser assim Me escreve, eu não leio, o pau comeu Maior é Deus Ei, o maior é Deus, pequeno sou eu O que eu tenho foi Deus quem me deu Ei, o maior é Deus, pequeno sou eu O que eu tenho foi Deus quem me deu O que eu dou é o que eu tenho Foi Deus quem me deu O que eu dou é o que eu tenho Foi Deus quem me deu O que eu dou é o que eu tenho, foi Deus que me deu Um samba muito bom, que me contagiou, me ganhou Bexiga, amanheceu, vai vai já ensaiou, clareou Um samba muito bom, que me contagiou, me ganhou Bexiga, amanheceu, vai vai já ensaiou, clareou Foi quando o farol fechou, na praça o samba me chamou Sim, o samba vem do Rio e da Bahia, o samba também vem São Paulo sempre tem, Bexiga, o samba do lugar Só quem vem aqui virá igual a mim São Paulo é bom de amar, e assim o samba vem Paulistamente eu vou cantar Um samba muito bom, que me contagiou, me ganhou Bexiga, amanheceu, vai vai já ensaiou, clareou Um samba muito bom, que me contagiou, me ganhou Bexiga, amanheceu, vai vai já ensaiou, clareou Foi quando o farol fechou, na praça o samba me chamou Sim, o samba vem do Rio e da Bahia, o samba também vem São Paulo sempre tem, Bexiga, o samba do lugar Só quem vem aqui virá igual a mim São Paulo é bom de amar, e assim o samba vem Paulistamente eu vou cantar Só quem vem aqui virá igual a mim São Paulo é bom de amar, e assim o samba vem Paulistamente eu vou cantar Quando a cidade vai cantar, finalmente vai voltar O tempo da paz, os tempos atrás O tempo da consideração, quando era menos a missão E o coração valia muito mais E o coração valia muito mais E o coração valia muito mais